Olá, povo de Deus, quinta-feira na oitava da Páscoa, 21 de abril de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 3, de 11 a 26 e Lucas 24, 35 e 48. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo. Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o Senhor Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós o rejeitastes, o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vêdes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor, e ele enviará a Jesus, o Cristo que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou, o Senhor Deus fará surgir entre vós, entre vossos irmãos, um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser, quem não der ouvidos a esse profeta, será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança, que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão, através de sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou, em primeiro lugar, a vós, para vos abençoar na medida em que cada um se converta de suas maldades. O capítulo 3 de Atos traz o complemento do discurso de Pedro, onde ele insiste, junto ao povo de Jerusalém, que a ação deles de assassinarem Jesus, preferindo a libertação de um assassino, foi fruto de ignorância. Portanto, agora faltam o arrependimento e a conversão, para que eles tenham o perdão dos pecados. Lucas, em Atos, relata que o povo estava assombrado com a cura do paralítico, mas esse sinal era útil e pedagógico, pois conferia a autoridade a Pedro, para que ele fizesse o seu discurso, explicando a ação de Deus ao longo da história do povo de Israel, culminando com a ressurreição de Jesus. Pedro se apresenta como testemunha da ressurreição, e é isso que o credencia a agir em nome de Jesus. A cura do paralítico só foi possível pelo poder do nome de Jesus, e não por decisão unilateral de Pedro. Portanto, é preciso que creiam no Senhor Jesus, que eles mataram em convivência com as autoridades judaicas, para que obtenham o perdão dos pecados e possam ser salvos. Lucas 24, de 35 a 48, Os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, Por que estáis preocupados? Por que tem desdúvidas no coração? Vê de minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo, tocai em mim e vejo. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, Tem desaqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salvos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse, Assim está escrito, O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, Começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Esse complemento da narrativa sobre os discípulos de Emmaus Não deixa um margem às dúvidas. Foi o partir do pão que os levou a reconhecer Jesus. Nem mesmo a palavra de Deus explicada por Jesus Foi causa do reconhecimento do ressuscitado. Mas sim o gesto de partilha do pão É que os levou a perceberem que Jesus verdadeiramente estava presente no meio deles. A escuta da palavra de Deus tem um poder constatável em nossas comunidades No sentido de fazer cada irmão, cada irmã E se sentir tocado e querer mudar de vida. Porém, uma metanoia completa, isto é, uma real conversão Só acontece quando nos dispomos à solidariedade. A partilha do pão com quem dele precisa verdadeiramente. As aparições do ressuscitado inúmeras vezes se dá sob o signo da paz. Jesus sempre aparece no meio dos discípulos desejando-lhes a paz. Uma paz completa, isto é, o xalão Que está longe de ser uma paz passiva, de acomodações de sentimentos. Não. Xalão como paz completa exige a ação em prol da paz Que podia levar os discípulos a superar o medo, a perplexidade, o espanto, a perturbação, a dúvida A incredulidade, a desconfiança e a acolher na fé o ressuscitado presente no meio deles Somente assim eles podiam ser testemunhas da ressurreição Como Jesus lhes disse Vós sereis testemunhas de tudo isso Nossos textos de hoje, tanto a leitura dos artes quanto a leitura do evangelho Deve nos inquietar no sentido de assumirmos a responsabilidade de sermos testemunhas da ressurreição Testemunha a ressurreição quem defende a vida em todas as suas expressões Em todos os momentos, com todos os direitos que isso implica A vida compreendida em todo o seu processo Da gestação ao seu ocaso Vivemos numa sociedade onde a vida tem valido tão pouco Onde a violência parece incontrolável Onde os gestores da coisa pública se preocupam só e tão somente com a própria vida Sem se importarem com a vida dos demais Testemunhar a ressurreição implica essa defesa da vida de maneira contundente e inegociável Inclusive com os riscos inerentes à luta pelos direitos humanos De todos os irmãos e irmãs Um beijo no seu coração